Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts, tô aqui no começo do vídeo pra convidar todos vocês aí pra participarem da rifa Amigos do AliArts, mano, uma rifa top pra vocês, de um Macbook, uma faca e também uma luba, mano Três prêmios tops pra vocês e todo o valor aí convertido aí da rifa vai ser pra investimento no canal, fechou? Então espero todos vocês, primeiro link na descrição, apoia o canal, é nóis galera, fui, bora pro vídeo Fala galera, vocês estão afim de ganhar skins de graça? SomaCase tá com a novidade pra vocês, são três cores pra você utilizar e o que vier vai ser seu Caso não tenha o item que você ganhou, você pode trocar no Mart deles por outra Eles tem diversas caixas no site pra abrir também E se você quiser retirar seu ganho em dinheiro, você pode transferir por PIE, Paypal ou até BTC Link na descrição Deixa eu comprar mais conteúdo pra acabar o seu jogo Você é muito garota Fica de quatro que eu vou botar no seu Pop-Up Fica de quatro que eu vou pôr no Pop-Up Veitado, veitado, veitado Pra voce dominar Bangou meio, pode ter entrado meio Eu peguei o Archer Eu peguei o Archer Bang a banana, bang a banana, bang a banana Bang a banana, bang a banana Aí sigo Valeu Faltou pra vocês Faltou na guia B Eu tenho um bang se quiser Boa Estão primeiras Batei Batei, está tripla Está tripla Caralho, alguém que faça alguma coisa Meu Está a sentir dado Faltar obras Está lá, está lá Está a caída na piscina Cuidado que não Fez a puta da bomba Fundo, fundo à esquerda A esquerda A esquerda Segura Você estava Certo Faltou Ó Aí, ó. Ó, Chiba. Ó, Chiba! Olha aí o que o Chiba me ensinou. Vocês estão trolando, né? Olha aí. Fala aí do Chiba agora. CT. Tem CT. Calma aí que eu tenho que matar o Nob aqui. Boa. Uuuuuh. Ai, papai. Fala dele, papai. Ui, papai. Puxar segundo meio. Estou todo branco. Batei tudo, acho eu. Batei tudo. Não se preocupe. Pode ter puxado meio. Cuidado. Essa eu nunca fui no vídeo. Foi não. Foi para a banana a capa dele que eu via. Estou bem a casa abaixo. Primeiro abaixo. Mais um, mais um. Boa. 3B, guys. Mais um cabecinha. Cuidado, Costa. CT, CT. Ah, falta aqui. Vou ver. Ah, eu não vou pegar. Oh, eu não vou pegar. Oh, Fer. Que noção é essa daí, mano? Sério mesmo. Eu vou perder, mas você tá fracinha, hein, mano. Tá fracinha na noção, hein. Você é louco. Só fazer com todos agora. Vamos chamar um pouco mais tarde. Eu vou pegar o terceiro. 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 Eu acho que ele vai pegar o scout. É, está tudo. É... Não. Ele estava apenas com o knife em mãos. Eu não vi nenhum. É, está tudo. O pai está velho. O pai está rápido. Um mais. Um mais. Ok, você tem que virar. Prontos? Flashing long agora. 1 CT. 1 cara crossed, eu diria. Eu vou fazer o Lurk Smoke. Ok, cara. Um mais long com mim. Um mais long. Long dead. Sim. Não tem ruim. Não tem ruim. Eu posso te dar a bomba. Sim, faça. Flashing CT e desligar a bomba para você. Acabou. Estou pronto. Um, dois, três. Faça agora. Eu vou pegar o inicial. Inicial Flashing. Flashing Ramp. Flashing Ramp. Peguei rápido. Vou bugar rápido. Está muito fraco, Fer. Ô, Fer, que que é isso, man? Como você vai para a gringa desse jeito, morrendo para mim, velho? Aí não dá, né, mano? Oh, estava de costa, parça. Está na esquerda ainda. Avançou Smokes. Está pinando, mano. O green box está morto. Podia estar indo para baixo. Podia estar indo para baixo. Eu não acho que não. Um mais mid. Um mais mid. Oh, meu Deus. O que é jogo? Destrução. Vamos lá, galera. Estamos escutando esses filhos aqui. We have to jump together. Oh, go up. One, two, three, jump. One more time. One, two, three. Oh, let's go. I said, he's going to pick two more. Oh, Fallen, Fallen sabe o que tem que fazer. Olha aí, calma. I think I say. Vou pular para ele. Go up, go up. Fallen, take a mira. Fallen, take a mira. And the other, mate. It's all right. You all know. Counter-Strike. He's saying, Fallen knows what to do. Fallen knows what to do. He's going to go first. Take out the crosshair. They're going to trade. Boom. Guys, he knows CS, bro. I knew that you knew what he said. in Brazilian school. To make sure everyone is attending the classes in the morning. Like, you go to school. They'll go by... First name is Zay. They'll say Alice. And then she answers. Present. You know, like... Yeah, taking attendance. The meme is I'm the fucking teacher. and they're here for the class. That's the meme, dude. Every game is a class. Every clutch is a class, actually. Start over the clutch. The one. é o que é que eu vi e tem como é que eu sei eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho que eu tava falando com o cara aqui primeiro mano levanta o dedo para você querer falar do que eu tenho isso na escola e eu devo ver como é ser bom essa sensação fala aí para a gente mas não sei mas eu não sou bom eu sou sensacional ai que delícia parou bebê e vou pegar fundo para você no seu próximo tiro em nada é fake só foi um mesmo ó o que eu vou fazer com ele é uma coisa aqui ó do dia do dia em dia foi foi ah 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 foi fundo cabelo liso e muito lindo e aí e aí a nossa é a ligação que não meu teus do leite no são caiu em O que vocês estão voltando? Eu tô tendo que passar vocês, aberrações! E eu tô molando esse tempo. Sound muted. Ah, desgraça! Caralho! Tudo nas costas. Beleza. TV1. Que isso? Vixe! O que é esse bug? Fixe o jogo! Seguindo! O que é esse bug? Se inscreva, você não sabe como você tem a link! Algumas ganas? Fábio! Obrigado.